Olá amigos, eu vou trazer um paladins pra vocês agora. Nossa, precisava ligar a luz ali que tá feio ali o negócio. Sejam bem-vindos ao canal do Trick, vamos jogar um paladins agora, hoje aqui solo. Nossa, tem até um russo jogando ali, mano, olha o nome do cara ali jogando com Grover. Não dá nem pra entender, russo. O resto parece ser BR. Vamos ver o que dá aí. Lembrando que esse jogo é de graça, tá gostosinho, vou jogar com o Operador de Flamengo agora. Passa cartinha, um dinheirinho, nem sei o que esse cara de Funk faz, mas vamos... Como é que eu não sei o que esse aqui faz. Ah, me dá médico. Vou dar uma rede, tiro e dois. Prepare for battle. É, vamos lá, testar esse operadorzinho novinho aqui. 5, 4, 3, 2, 1, the battle has begun. Start , 1, the י oibra Enemy, double kill Just out of my personal face! Your breathing do for nothing I was enjoying myself Wait a second Get out of my personal space! Much obliged Escort, the payload My wounds are healed? Enemy, killing spree Wait a second! Take your strength Let's go into the base I'm going to do it Let's get there Looking to take your skill I won't go to the base I won't go to the base I'm going to do it I'm going to do it I'm going to click the button I'm going to do it I'm going to do it I'm going to play here O que é isso? suas armas não fazem nada não façam eles não me enganam não vai ganhar a primeira aqui contra eles bonito vamos ver aqui vamos entrar esse Cronos aqui 8, 1 morte, 2 iluminações sozinho sequencia 5 ele tá forte, tá gostoso gostei de ver 2 a 0 pra nós vamos ver aí se se melhor 5, 4, 3, 2 1 já mudando ou estão assistindo as partidas do online do campeonato mundial invitation do Rainbow Six não 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 Killing spree Out of my personal face! Wait a second Incoming! Spree Puxa Here's the wind! Stick the landing! Steam! Victory! Victory! Let the battle begin! O jogo ta gostosinho amigos! Vocês viram que o jogo ta gostosinho! Oooo! O lindo tiro! Jogo bem com ele! Vamos ver como é que o jogo ta gostosinho! Deixa eu ver aqui minha pontuação aqui! Vamos lá! Matei vinte! Morri um! Seqüência quinze sem morrer! Gostosinho! Na palestinha quem quiser! Baixa lá e vem jogar com a gente! Pode adicionar lá! NSX Trico! Tudo maiúsculo! Pode vir! Falou! E vou gravar mais outras coisas pra vocês aí! Até mais! Tchau! E aí E aí E aí